Esse é o controle biológico da formiga saúva, aquela formiga cortadeira que é praga em várias regiões do Brasil e da América em geral, América do Sul, esse bisorrinho tem a propriedade de usar essa formiga, uma parte dessa formiga como alimento. O primeiro passo, ele cata a Tanajura e ele arranca a cabeça dela, como vocês podem perceber aqui, e depois ele separa essa parte dela que eu diria, eu não sei qual que é a palavra certa, mas eu diria o tórax e a bunda. Ele pega e rola essa parte maior dela que é a bunda, sai rolando ela pra dentro de um buraco e logo em seguida ele vai colocar os ovos nessa bunda e na realidade completar o ciclo dele e automaticamente parar com o ciclo dela. Olha que interessante, ele já tá quase arrancando a cabeça dela já, essa é a natureza. Deixa eu ver se eu pego outra imagem aqui. Não dá pra pegar muita imagem, essa câmera não tem tanto recurso, não tem, eu ia falar tanto recurso, mas ela não tem recurso nenhum. Bom, mas dá pra perceber aqui que é, é muito legal né, aí ó, olha que bichinho danado. Ela tá paralisada, eu acho que ele já arrancou a cabeça dela já, não, não arrancou ainda não. Muito legal, é basicamente isso aqui, depois ele vai abrir um buraquinho e vai levar a parte que ele selecionou pra dentro. Obrigada. 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 Obrigado.